Quando você disse monte, move-te, e ele ainda permanece lá, você diz, bem, não aconteceu? Oh, aconteceu sim. Quando você disse monte, move-te, talvez um insignificante grão de areia se soltou, de centenas de bilhões e bilhões de toneladas. Um pequeno grão se moveu, mas começou a acontecer. Segure essa fé e observe aquela montanha desaparecer. Certamente, diga em seu coração, doença, retira-te de meu filho. Doença, retira-te de meu corpo, no nome do Senhor Jesus. E não duvide, na mesma hora, os germes bons adquirem uma nova armadura. E uma nova arma. E o inimigo começa a recuar. Ele está derrotado. Porque Cristo, ao beber a sua mirra no Calvário, derrotou o diabo e cada um de seus poderes. O que você diz a morte, não a prova, o diabo e cada um de seus poderes. O que você citou a morte, não a prova, o diabo e cada um de seus poderes. E o inimigo começa a recuar. O que você diz a morte, não a prova, o diabo e cada um de seus poderes. Ele está derrotado. Obrigado.